Muitos homens são apaixonados em pilotar motocicletas, mas as mulheres estão acelerando nesse gosto. O público feminino no trânsito, com a Carteira Nacional de Habilitação, categoria A, cresce a cada dia. Em 10 anos, a participação delas nas autoescolas aumentou também. Aposentar a bicicleta e dizer tchau ao ponto de ônibus, com o objetivo de conquistar a independência e maior agilidade no dia a dia. Este é o sonho da Elzimar, aluna na fase de legislação em uma autoescola em Governador Valadares, que busca a Carteira Nacional de Habilitação na categoria A. Hoje nós estamos vivendo um século que nós, mulheres, temos que ter a nossa dependência. Não provar que nós somos mulheres boas só no nosso fazer de casa. Nós vamos provar que nós somos sim boas, motoristas. E outra, nós temos que buscar sim, não só a carteira de A, de B, porque faz falta. Tempo do sol, beleza. E o tempo de chuva? Assim como a Elzimar está em busca, o número de mulheres brasileiras que ficaram aptas a andar de moto cresceu 75,5% de 2013 até então, conforme dados divulgados pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. A Lucineide Oliveira é diretora de um centro de formação de condutores e confirma a crescente na prática aqui na cidade. O argumento mais relatado pelas alunas é realmente a otimização do tempo e a liberdade. Querem buscar a independência para poder ter mais tempo, né? Porque fica muito tempo no ponto de ônibus, gasta dinheiro com Uber, quer aposentar a bicicleta, então ir para a faculdade. Então muitas chegam falando a questão que tem a moto na garagem e não tem o documento, não tem a carteira, não sabe andar de moto e aí onde que vem essa procura. Para buscar essa independência de ir e vir, né? Ir para qualquer lugar que ela quiser. Há 10 anos, pouco mais de 5 milhões de mulheres eram habilitadas na categoria A no Brasil. Atualmente, de acordo com a última pesquisa do DENATRAN, faltam aproximadamente 115 mil para atingirmos a marca de 9 milhões de pessoas do público feminino aptas a conduzirem motocicletas no país. As mulheres estão tomando alguns lugares que antes eram únicos exclusivamente dos homens, mas hoje nem se nota tanto, porque hoje, da mesma maneira que eu vejo homens buscando, muitas mulheres também estão buscando a habilitação de moto e a gente vê isso no trânsito, no dia a dia. Tanto em busca a orçamentos, fecham para tirar carteira, as pessoas podem acompanhar aí no dia a dia que as mulheres estão, assim, buscando muito essa questão da habilitação de moto. O expressivo aumento das mulheres pilotando pode indicar uma resposta aos comentários machistas que há anos permeiam o ambiente das mulheres na direção. E para se habilitar, a única regra de idade que existe é para começar, que são 18 anos. A dona Nelita, por exemplo, no auge dos seus 58 anos de idade, encontrou no hoje a possibilidade de ter uma manhã com mais praticidade sobre duas rodas. Antes eu dependia do meu esposo, que ele me levava, me trazia, e agora eu tenho que tirar a minha, né? Mas eu já queria tirar isso há muito tempo, só tem que ir. Agora é a oportunidade que eu achei para me tirar.